E o Internacional que venceu a equipe do Cruzeiro por 1x0 e novamente voltou a sonhar com alguma possibilidade mais grande dentro desse Campeonato Brasileiro. Mas, no vídeo de hoje eu quero te trazer aqui algumas informações desse pós-jogo, sobre o que que disse Rocher, Borré, Alain Patrick, Fernando, os jogadores mais importantes do Internacional que pararam pra falar na Zona Mista. E já te dou um detalhe, de Rocher, que ficou muito furioso após o jogo, com a arbitragem. E é esse detalhe que eu quero te trazer no dia de hoje, e também falar sobre Rocher Machado, que também, dentro dessa entrevista coletiva, falou sobre diversas situações do jogo e também sobre algumas escolhas que vem fazendo. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Muito boa noite, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, após essa vitória por 1x0 contra a equipe do Cruzeiro nesse domingo, pra iniciar bem a semana. É o Inter que na próxima quarta-feira, novamente, enfrenta a equipe do Cruzeiro, só que daí, né, pelo jogo atrasado que tem pelo Campeonato Brasileiro. Mas no vídeo de hoje eu quero te trazer todos os detalhes sobre os bastidores do Inter, após essa vitória por 1x0. E essa vitória aqui foi muito importante pra dar aquela aliviada nos ânimos do Internacional. Mas antes, deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa também aqui o sininho de notificações. Lembrando, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem a BW, que é uma das melhores lojas de camiseta básica do Brasil. Lá tu pode achar camisetas básicas do estilo algodão ou até mesmo do estilo egípcio. E são camisetas que não desbotam, não tem odor, não perde tempo e compre agora mesmo na BW. Lembrando, utiliza o cupom TN12 pra ganhar 12% de desconto, tá bom? Vamos iniciando então aqui com as informações e eu quero começar falando sobre Roger Machado. Que dentro da sua entrevista coletiva, as situações mais importantes que ele falou foi sobre duas. Foi sobre a utilização do Borré ao invés do Ender Valencia e também sobre a improvisação na lateral direita. Todo mundo sabe que o Inter tá muito próximo de anunciar dois laterais direitos, que é o Nathan Santos, que é um jogador que vem do Santos, mais o Brian Aguirre, que é um lateral direito argentino que vem da equipe do Lanús. Mas até essa partida, e acredito que na quarta-feira o Inter ainda não vai ter esses dois jogadores, o Roger vem improvisando o Bruno Gomes. E ele diz que vem escolhendo o Bruno Gomes ao invés do Igor, e deu a entender até porque ele acha que o Igor Gomes não tem capacidade de jogar de lateral direito. Só faltou ele falar que era um jogador ruim, mas ele disse, olha, eu não gosto de improvisar o Igor Gomes naquela função. Ou seja, ele não gosta que o Igor Gomes joga de lateral direito. Ou seja, o Igor Gomes vai ser sempre um zagueiro no Inter. Outra discussão que ele falou foi porque ele escolheu o Borré ao invés do Ener Valencia. A gente vai falar sobre o Borré também depois, sobre o que ele falou na zona mista, mas ele disse que ele queria uma característica diferente. Ele disse que oportunizou o Borré começar o jogo, porque o Borré tem uma diferença do Ener. Ele tem uma capacidade de movimentação e de ajuda de marcação diferente do Valencia, e ele queria isso e por isso ele iniciou o jogo. Tanto que ele fez o gol ainda no segundo tempo, num belo cruzamento, inclusive, do Bruno Tabata, que já nesse começo tem três jogos, um gol e uma assistência. Belíssimo início do Bruno Tabata. E outro belíssimo início também do Fernando, que vem retornando de lesão e novamente jogou muito bem, tá bom? Eu quero te falar agora na zona mista e eu vou na ordem dos jogadores que pararam pra falar. Começando com o Rocher. O Rocher ficou muito irritado. Assim, ele foi o primeiro jogador a ir embora, e ele ainda meio parecia que tava até ainda com os ânimos um pouco mais exaltados. Porque ele saiu muito bravo com a arbitragem. Pra quem não sabe, o Rocher tomou o cartão amarelo hoje e ele não enfrenta na quarta-feira a equipe do Cruzeiro. Ou seja, ele tomou o terceiro cartão, não pode enfrentar o Cruzeiro, vai jogar o Anthony, o Fabrício que ainda tá machucado com problema na região do Tórax, e o Anthony deve ser o titular na quarta-feira no gol colorado. E o Rocher falou sobre isso. E aí ele disse que não é a primeira vez que acontece. Ele disse que ele não feceira. E aí, pegando o exemplo, o Cássio no primeiro tempo contra o Inter, agora no Beira-Rio, fez cera o primeiro tempo inteiro. E não tomou sequer um cartão amarelo. E o Rocher disse que isso não é a primeira vez que acontece. Ele disse que lá na Bahia, no empate do Inter por 1x1, com este mesmo juiz, ele também tomou o cartão amarelo pela mesma situação. Ele disse que isso é algo que já vem acontecendo. E ele disse que vem ficando muito irritado, porque ele queria ajudar a equipe na quarta-feira. Era muito importante. E aí ele disse que tô ainda com um pouco, né, o ânimo um pouco mais exaltado. Mas ele ficou muito indignado com essa situação. Falou também sobre o Antony Caminini, que ele disse que é muito humilde, que ele escuta muitos diálogos, que escuta muitas dicas que o Rocher passa pra ele. E disse que vai ser um cara que vai dar conta do recuado na quarta-feira, colocando bastante confiança no moleque. Outra situação que eu quero falar pra vocês é sobre o Fernando, que parou pra falar na zona mista e falou sobre duas situações. Primeiro, sobre volante. Sobre ele ter voltado a ser um volante. Ele fez uma belíssima partida. O Fernando talvez seja o melhor desse time. E ele disse que isso é bem melhor. Ele disse que gosta de jogar de volante, que é a sua posição de origem. Disse que com o Kudê ele jogava de zagueiro, tentava ajudar o máximo, mas ele disse que como primeiro volante ele se sente melhor. Inclusive dá a entender que ele não gostava muito de jogar de zagueiro. Com a equipe de Eduardo Kudê, óbvio, ele fazia. Ele falou, né, olha, eu jogava, dava o meu máximo como zagueiro, mas onde eu me sinto mais confortável é como um primeiro volante. Fez uma partida, inclusive, no gol do Inter. É ele que dá aquele baita de um passe para o Bruno Tabata, que no cruzamento consegue achar o Rafael Santos Borré. E o Fernando também falou sobre a chegada da Alessandro, que hoje estreia como coordenador técnico do Inter. Estreia com vitória, inclusive, contra o seu ex-clube. O da Alessandro, que era coordenador técnico do Cruzeiro no ano passado. E ele disse que o da Alessandro, por ser um ídolo do Inter, também foi muito importante para a vitória de hoje. Bruno Gomes também parou por falar. Falou sobre a lateral direita. Diz que está se adaptando ainda naquele aquisito. já jogou na carreira como lateral direito, mas não é muita dele. Ele falou que vem se adaptando bem. Não fez uma boa partida hoje. A partida do Mundo Gomes foi muito abaixo do esperado. Inclusive, o Inter precisa fechar o mais rápido possível com o lateral direito. Mas foi bem protocolar, nada demais. Outro jogador que parou para falar foi o Alan Patrick. Falou sobre a questão da lesão dele. Está totalmente recuperado. Falou que era muito importante vencer hoje. que era muito importante para dar essa tranquilidade para a torcida e para o grupo. Diz também do Gabriel Carvalho sobre poder jogar junto. Ele disse, olha, e até falou com certo apego, assim, o Gabriel Carvalho. Ele disse, olha, o Gabrielzinho é um fenômeno. É um baita de um guri. Óbvio, é muito novo ainda. Precisa ter calma. Mas ele é um fenômeno. É muito bom o jogador. Inclusive, ele abriu essa porta para os dois poderem jogarem juntos. Já pensou? Uma dupla de Gabriel Carvalho junto com o Alan Patrick. Deixa nos comentários, inclusive, se você gostaria disso. Outro jogador que parou para falar na zona mista foi o Rafael Santos Borré. E ele disse que ficou muito aliviado com o gol que ele fez hoje. Porque, além de ter esse alívio pessoal, ele disse que consegue ajudar um pouco mais a equipe com o gol. E logo consegue ficar um pouco mais próximo da vitória. Falou também sobre a chegada da Alessandro, que é uma chegada bem importante. O Borré que, inclusive, foi entrevistado pelo D'Alessandro. Na época, agora, semanas atrás, quando o D'Alessandro tinha um canal no YouTube. Ele levou o Borré para conversar com a torcida colorada. Então, o Borré e o D'Alessandro já tem, entre aspas, uma ligação. Tem algum tipo ali, não vou dizer de amizade, mas tem algum tipo de conversa. E o Borré conhecia bastante o D'Alessandro. Tanto que, inclusive, foi nesse programa semanas atrás, quando ele ainda tinha seu canal no YouTube antes de vir para o Internacional. E, para fechar com vocês, o último jogador do Inter também que parou para falar na zona mista foi o Thiago Maia. E aí, para dar uma tranquilidade para vocês. O Thiago Maia falou sobre ele ter saído machucado. Ele, inclusive, foi substituído ali no finalzinho do jogo. E ele disse que só estava sentindo câimbras. Ou seja, cansaço. Não estava sentindo nada de cansaço. E ele disse que não preocupa para quarta-feira. Ou seja, dá a entender que quarta-feira teremos novamente o Thiago Maia. E, possivelmente, não sei se certo, mas quase o mesmo time que venceu hoje o próprio Cruzeiro por 1x0. Lembrando. E aí, um adendo. Cruzeiro agora... O Inter enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. E o Cruzeiro que, neste ano, pelo Campeonato Brasileiro, não perdeu no Mineirão. O Cruzeiro não perde no Mineirão desde o início do Campeonato Brasileiro. Na verdade, está invicto até agora. E o Inter vai enfrentar o melhor mandante do Campeonato na próxima quarta-feira. Mas vem com moral, porque venceu o próprio Cruzeiro hoje no estádio de Beira Rio. Tá bom? Então é esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Volta logo mais. Valeu. Falou e foi.